Tchau, 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 t Na bunda, na minha turma, fez gamar Ela sentando, sentando, sentando É muito covarde, de quatro, de quatro, boto sem parar Sentando, tentando, é muito covarde De quatro, de quatro, boto sem parar Sentando, tentando, é muito covarde De quatro, de quatro, boto sem parar Sentando, tentando, é muito covarde De quatro, de quatro, boto sem parar Ela sentando, é muito covarde Ela de quatro, boto sem parar Puxa o cabelo, deu tapa na bunda Na minha turma, fez gamar Ela sentando, é muito covarde Ela de quatro, boto sem parar Puxa o cabelo, deu tapa na bunda Na minha turma, fez gamar Ela sentando, sentando, sentando É muito covarde, de quatro, de quatro, boto sem parar Sentando, tentando, é muito covarde De quatro, de quatro, boto sem parar Sentando, tentando, é muito covarde De quatro, de quatro, boto sem parar Tentando, tentando, é muito covarde De quatro votos sem parar W7 Martins lançou, explodiu, bum